Agora vamos lá para o nosso doce bonito de festa? Vamos fazer um docinho bonito, Cláudia. Pode começar, Mãe. É muito simples, olha, eu trouxe a ideia hoje que é uma base de massa de chocolate, tá? Então nós vamos fazer uma massa de chocolate 70%. Nada impede também de usar o chocolate ao leite ou blend. Como eu estava explicando para você assim, Cláudia, deixa eu pegar só uma colher. Na confeitaria a gente tem que ter uma massa básica branca. Vamos supor um brigadeiro branco, um brigadeiro escuro. E uma base de trufa branca, uma base de trufa escura. E a gente começa a agregar a base, a carga, que é a carga o que que é? É o sabor. Hoje o nosso sabor é a cereja. Posso usar damasco, pistache. Então vai ser com cereja, que delícia. Com cereja. Aqui eu deixei abertinho, olha, você dá para ver a cerejinha. Consegue ver? Aqui, ó. Aqui. Jóia, lindo, lindo. Vamos lá. Cerejinha, olha, chocolate, eu já tenho o chocolatinho aqui derretido. Ah, eu fiquei com desejo, eu vou comer um pedaço. Não aguentei. Pegou com a cereja? Eu deixei um com cereja e outro sem cereja. Com a cereja. Fica saboroso. Delícia de base. Pode aprender que você vai fazer sucesso com ela. Ah, você sabe que eu gosto desse docinho? Você vai falar assim, é uma coisa boba, né? Uma delícia. Mas quando eu coloco os doces na caixa de entrega, na hora que você abre, sai aquele cheiro, sabe, de cerejinha. E aqui, Cláudia, olha, eu vou colocar aos poucos. Opa! Faz que eu derrubo uma água aqui, gente. Que susto. Eu tenho creme de leite e vou jogando aos poucos. Eu tenho creme de leite aqui, olha. Nossa massa é básica. Chocolate, creme de leite e um pouquinho de conhaque. Então é para meia barra de chocolate meio amargo, uma xícara de creme de leite. Isso. Uma colher de sopa de conhaque. Conversa sempre com a sua cliente, porque algumas preferem que não aromatize com conhaque. Isso. Às vezes tem algum alcoólico que está fazendo tratamento. Que não pode, com teu alcoólico. Então, isso é importante. Você viu que na minha base eu não tenho manteiga. Por quê? Eu estou usando aqui creme de leite de lata. Latinha. Tá. Todo creme de leite tem que ter 70... É, 70. 70 é o chocolate. 30% de gordura. Até 30% de gordura. Deixa eu me perguntar, você está usando de lata? Eu comei mais um pedacinho de tão bom que está. Ó, você está usando de lata. Precisa tirar o soro ou não? Não, com soro. Está misturado aqui. Tá? Olha, e vou mexer. Aqui, por exemplo, eu posso mexer com o fuê. Na confeitaria, a gente tem que fazer o quê aqui? Numa quantidade maior. Mixar. Pega o mix e mixa, gente. Vai mixar. Tá. Para eu conseguir ter textura da minha massa. Uhum. E tem maciez. Está macia, macia? Muito. Muito. Olha. Eu sou chata com doce, hein, gente? Está bem delicioso. Aqui, Cláudio, olha. Está vendo que ele está com aparência líquida? Uhum. Eu tenho que mexer. Eu estou sem o mix. Se eu estivesse aqui com o mix... Ele já estava... Ele já está firme. Uhum. Tá? Mexo bem. Quem não tiver o mixer, vai pegar o fuê e mexer bem com o fuê. Tá bom? E aí ele vai ganhar consistência. Ganha uma consistência. Não uma consistência firme, gente. Porque eu quero uma trufa daqui seis horas macia. Então, se eu deixar ela dura aqui, amanhã ela está uma pedra. Tá. Então, eu vou cobrir aqui, por exemplo, ó. Deixa eu passar para um refratário, para vocês verem a textura, Cláudio. Espera aí. Faria assim, olha. Mexi, mexi, emocionei ela com o mix. Olha que lindo. Olha. Não fica bonita? Uhum. Aí leva para a geladeira? Não. Nada na geladeira. Nenhuma massa de doce, pronta, vai à geladeira. Tá certo? Eu faço o quê? Aqui eu cubro com filme plástico e deixo fora da geladeira. Por, no mínimo, seis horas. De um dia para o outro, melhor. Minha massa vai ficar firme e eu consigo bolear. Como está aqui? Como está aqui. Então, essa daqui eu vou deixar aqui. Essa reservada, essa é a sujeirinha. Uhum. Essa também vou deixar para cá, Cláudio. Gente, essa receita, olha, eu lembrei até de uma telespectadora que uma vez compartilhou comigo, que conseguiu pagar a faculdade depois que ela aprendeu a fazer uma trufa aqui no programa. Sim. Essa receita pode te tirar de um sufoco que você não faz ideia. Porque, assim, eu estou numa fase que eu não queria nem comer doce, mas eu comi um pedacinho, não resisti, comi inteira e agora eu quero mais. Mais. Porque ela é deliciosa. Então, pode fazer porque você vai fazer sucesso com ela. Eu trouxe aqui para você relembrar a primeira receita que nós fizemos aqui. Na hora que eu vi o Bem Casado, eu falei, gente, a primeira receita que a Margarete Coledan fez com a gente no Vida Melhor, há 12 anos. Isso, quando era gravado ainda. Sim, não, pode comer. Deixa eu mostrar. Não, eu quero mostrar, porque o Bem Casado da Margarete Coledan, ele é muito bom. Ele não tem aquele cheiro de ovo. Ele é o original. Ele é realmente maravilhoso, tá? E a embalagem também, gente. Obrigada pelo merchan. Eu tenho que falar, porque, assim, o que eu já vi de Bem Casado horroroso, gente, vai em casamento, vai em... Nossa, e bem nascido também, porque é a mesma coisa. Olha esse. Então, ele tem aquela casquinha, ele tem aquele recheio bom. Vou ter que comer. Vê se tem cheiro de ovo. Não pode ter cheiro de ovo, gente, Bem Casado. Perfeito. Maravilhoso mesmo. Foi a primeira receita que nós demos aqui no programa, ainda quando era gravado. Lembra? A gente gravava. Tive muito retorno, graças a Deus, e estamos aqui hoje. Olha, Cláudio, a massinha tá pronta. Você quer que eu tire ela daqui, da... Não, agora é bolear, né? Olha, dá pra ver aqui a massinha pronta. Olha a maciez dela. Deixa ela descansar embrulhadinha? É, eu coloco sempre no saquinho. Olha, eu coloco todas as massas em saquinho, eu coloco a massa que é o sabor e a validade. Tá bom? Aqui, olha, eu vou pegar a nossa cereja. Essa daqui eu trouxe um brigadeirinho, que eu posso fazer também com a massa de brigadeiro. Tá bom, Cláudio? Bem casado? Maravilhoso. Nem perguntei. Nem consegui falar. Olha, eu abro uma porção na minha mão e vou pegar uma cerejinha. Gente, eu limpei minha mão com o álcool, tá higienizada, tá bom, Cláudio? Fecho, olha. E vou bolear. Olha, tá vendo como ela tá bem macia? E vou bolear. Você não quer fazer um favor pra mim, que você tá com a mão? Você não pega um pedacinho de papel manteiga aqui pra mim? Que eu esqueci de... Só pra gente colocar aqui, Cláudio. Eu adoro uma atividade, adoro. Poder ajudar é bom, não é? Coloco aqui, mais uma, vamos fazer mais uma. E agora, o que que eu faço? Aqui, Cláudio, eu preciso ter uma noção do quê? Pra todas as minhas bolinhas sairem iguais. Pra mesa ficar bonita na festa. Então você pesa? Com a massa, eu tenho que pesar 15 gramas da massa, pego a balancinha e peço. 15 gramas. Ela vai ter que chegar até 20 gramas já banhada no chocolate, tá bom? Pra ficar todas as bolinhas iguais. Olha, vou banhar. Aí fizemos lá a bolinha, né? Que isso aí todo mundo sabe fazer bem bonitinho. Fizemos a bolinha, olha, tá sequinha, bonitinha. Aí eu venho com o chocolate. Eu tô com o chocolate mesmo, não é cobertura. Quem quiser usar cobertura, fica à vontade. Eu prefiro o chocolate, tá, Cláudio? Derretido e temperado e vou pegar a bolinha e jogo. Joguei. Eu faço assim, olha, eu bato um pouquinho. O que eu não posso fazer é o quê? Olha, eu faço assim, Cláudio. Eu tiro um pouquinho o excesso de chocolate. Ah, é por isso que ela fica uma casquinha. Que nenhuma. É maravilhoso. Eu não posso pegar a bolinha que eu bolei agora e já banhar no chocolate. Porque senão ela vai entrar dentro do... Ah, tem que deixar secar um pouquinho. Jogo, olha. Olha que legal. Bato um pouquinho aqui ou eu posso fazer assim, gente, olha. Eu pego um pouquinho de chocolate e chocolate puxo o chocolate, olha. Todo o excesso, ele vai sair. Tá. Olha, passo aqui na lateral e ponho pra cá. Eu vou deixar secar, Cláudio. Secou o chocolate fora da geladeira. Ele vai ficar assim, olha. Uhum. Acerto as três bolinhas. E eu tenho aqui... Posso usar a minha bombinha, que é mais caseira, pra quem tá começando agora na culinária. Ela ajuda muito. Posso até pintar com um pincelzinho um por um, que vai dar muito trabalho. Não vai sair legal. Ou usar o aerógrafo. Que é um item mais essencial, mais caro. Mas é legal. Álcool de cereais e pó para decoração dourado. Tá. Qual é a proporção? Olha, existe uma proporção assim. De quatro, um potinho desse pra um tubinho deste. Seria 30 ml, tá certo? Mas eu vou fazendo aos pouquinhos. Pra chegar na consistência. Ou se sobrar aqui também, pode guardar. Guardou, o álcool vai evaporar. Aí eu jogo mais álcool e uso. E vou borrifar. Olha lá que coisa mais linda. Olha o segredo. Gente, Margarete Coledã é demais. E eu falei pra você que o doce tá maravilhoso, é pra você encomendar, bem casado com ela e mais outras delícias, tá? É Margarete Coledã, o Instagram. Segue, agradece, porque ela tá compartilhando uma receita de ouro contigo. Margarete Coledã. E já encomenda também sua caixa. É o 1199501 1263. Ficou com desejo? Pede. Dá até pra despachar, gente. 1199501 1263. A gente trabalha com toda a parte da confeitaria, tá, Cláudia? Maravilha. Eu não provei ainda, né, gente? Eu vou ter que provar. Olha, vou colocar aqui. Mentirosa. Aham. Coloco no tapetinho, Cláudia, olha. As forminhas também personalizadas, que são essencial pra cliente saber que o teu doce é feito por você. Se não, ninguém vai saber. Maravilhoso. Entrega. Você arrasa. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Meus parabéns, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Vou botar isso já já. Tá bom. Bom demais.